Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje, gente, é um pouco tenso, porque esse é o último vídeo do canal. Vou começar do começo. Eu comecei o meu canal há 4 anos atrás, em 2015. 4 anos atrás. Tem 4 anos que eu gravo vídeos. Logo no começo, quando eu criei o canal, eu já tinha o blog há mais ou menos um ano também. E o nome do meu blog era Lendo Pelo Mundo, em que eu falava sobre livros. Eu gosto muito de ler, é o meu passatempo preferido. Então eu pensei, vou fazer um blog falando sobre isso, fazendo resenha de livros. Por algum motivo, eu comecei o meu canal falando sobre o meu cabelo, falando, meu Deus, notícia bombástica, vou mudar o meu cabelo. Tipo, querida, quem se importa? Esse é o primeiro vídeo do seu canal. Mas enfim, ok, fiz esse vídeo, deu certo, as pessoas assistiram, eu fiquei chocada. E aí, quando eu comecei a falar de livros, eu percebi que as pessoas não assistiam. Mas era uma coisa que eu amava tanto, que eu não queria aceitar que as pessoas não fossem assistir. Eu falando sobre livros, então eu continuei. E aí, de livros, eu comecei a falar sobre filmes. E aí, gente, eu percebi que eu gosto muito mais do que só livros. Eu sou uma pessoa que, quem me acompanha aqui no canal sabe, tipo, eu gosto de muita coisa, gente. Muita coisa ao mesmo tempo. Eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, eu gosto muito de maquiagem. Eu gosto muito de falar de cabelo, porque eu faço muita coisa no meu cabelo. Eu pintei o meu cabelo, ele tá assim porque eu fiz. Eu cortei o meu cabelo. Eu tiro a minha própria sobrancelha, eu faço a minha maquiagem. Eu também gosto muito de me vestir. Então, eu também gosto de moda. E eu também gosto muito de séries. Eu sou muito viciada em séries. Eu gosto muito de tirar foto. Tanto que agora eu sou fotógrafa aqui em Orlando. Eu sou fotógrafa porque eu gosto muito também de tirar foto. Eu gosto muito de gravar. Eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de fazer muitas coisas, entendeu? E aí eu pensei, ah, eu vou fazer um canal que é sobre mim. É sobre a Isabela Borges e o mundo dela. Tanto que a capa do meu canal hoje em dia é eu e várias coisas ao meu redor. Que é um mundo mágico de Isabela e todas as coisas que ela gosta. Mas, infelizmente, o mundo não funciona assim. Infelizmente, não dá certo você não ter um nicho. E eu pensei que eu poderia vencer isso. E eu poderia ser um canal que fala sobre tudo. Mas quando eu tento falar sobre tudo, eu falo sobre nada. Imagina só quando um cara vem aqui pro canal porque ele viu meu vídeo, sei lá, da resenha do meu computador que eu comprei. Ele gostou muito do meu vídeo. Ele gostou de como que eu falo. Ele se inscreveu no meu canal. Quando que essa pessoa, que esse cara, vai voltar a ver alguma coisa de tecnologia? Porque eu não falo só sobre isso. E quando ele começar a ver que eu tô postando vídeo de maquiagem. Quando eu tô postando vídeo de cabelo. Quando eu tô postando vídeo de viagem. Tipo, não é o que ele quer ver. Então, por que ele vai assistir meus vídeos? E essa é a razão de eu ter quase 100 mil inscritos e os meus vídeos darem, tipo, 200 views. Isso me machuca tanto, gente. Mais tanto que eu já pensei em desistir tantas e tantas e tantas vezes. Mas aí eu pensava, não, agora vai. Eu vou fazer tema mais interessante. Mas não importa se eu tô fazendo tema interessante. Se eu faço tema sobre tudo. Porque eu gosto muito de tudo. Eu sou assim. A Isabela é assim. Eu não tenho uma coisa que eu gosto. Tanto que eu nunca decidi uma profissão na minha vida. Eu gosto de tudo. Até de costurar eu gosto, gente. Eu acho muito legal. Só que é aquela coisa que eu não consigo aprofundar em nenhum tema. E não aprofundando, acaba que as pessoas desistem de mim. Eu acho que as pessoas que continuam vendo meus vídeos. É gente que gosta de mim de verdade, gente. Porque, sinceramente, a pessoa nunca sabe o que vai ter na próxima semana. Tipo, eu faço um vídeo hoje falando sobre jogos. Semana que vem eu já tô falando sobre casamento. Na outra eu tô falando sobre cabelo. Então, cadê a consistência, sabe? Cadê o conteúdo pra pessoa que gosta dos temas? Então, eu acho que essa é a principal coisa que me fez desistir do meu canal. E, gente, me dói muito falar disso. Porque, assim, eu queria muito ser exceção. Queria muito ser exceção. Mas não existe exceção. Você não consegue crescer se você não tem um nicho. O que eu pensei, então? Pensei. Vou acabar com o meu canal. Vou escolher um tema. E vou criar um novo canal. Só que aí, gente, começar do zero. Você não pode monetizar seus vídeos se você não tiver mil inscritos. Você não pode monetizar seus vídeos se você tiver, pelo menos, acho que mil minutos assistidos em um ano. Alguma coisa assim. E o meu canal tem muito mais que isso, gente. Muito, muito, muito mais que isso. Então, eu pensei que, talvez, começar do zero fosse a solução. Só que pra mim não vale a pena começar do zero e ter que conquistar todos os inscritos de novo e as pessoas me conhecerem de novo, sendo que eu já tenho um canal. Então, gente, eu decidi que eu vou mudar completamente o meu canal. Esse é o último vídeo do meu canal, como ele é hoje em dia, como vocês conhecem ele. E a partir de hoje, eu sou uma pessoa nichada. A partir de hoje, eu vou falar só sobre um tema. E sim, gente, me dói o coração. Porque eu gosto de tudo. Mas eu não posso falar sobre tudo. Eu vou continuar gostando de tudo. Eu vou continuar gostando das séries que eu gosto. Eu vou continuar lendo os livros que eu gosto. Mas eu decidi que não é porque eu gosto de algo que eu tenho que falar sobre isso no meu canal. Porque se eu quero levar o meu canal como um trabalho, tem que ser trabalhoso. Tem que ser uma coisa que você se dedica. Não uma coisa que, tipo, ai, nossa, eu gosto disso. Vou falar sobre isso. Ai, eu gosto daquilo. Vou falar sobre aquilo. É uma coisa que você pesquisa. Uma coisa que você se aprofunda. Quando eu fui tentar decidir um tema pra eu poder falar aqui no canal, eu fui passando sobre todos os tópicos que eu já falei aqui. Eu pensei, vou fazer um canal sobre maquiagem. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar maquiagem. Quem fala de maquiagem, gente, tem que ficar se atualizando o tempo todo. E comprando produto. E testando. E mostrando. E fazendo vídeo. E eu não tenho habilidades pra poder ensinar alguém a fazer maquiagem. Porque eu ainda tô aprendendo. E eu não tenho os produtos necessários. Eu usava o mesmo contorno da Vult, gente. Há, tipo, sei lá, 4 anos. Até agora que eu ganhei um contorno da Bruna Tavares. E eu tô usando só ele. Inclusive, estou usando agora. Mas, enfim, gente. Vocês estão vendo? Tipo, eu tenho o mesmo produto há 4 anos. A maioria das minhas maquiagens estão vencendo agora. Porque eu tenho a mesma coisa há muito tempo. Então, como que alguém vai fazer um tutorial de maquiagem falando sobre a mesma coisa? Mesma coisa com o meu cabelo. Eu faço muita coisa diferente, sabe? Eu gosto de pintar ele. Eu gosto de eu mesma cortar. Mas eu não cuido do meu cabelo. E as pessoas ficam falando. Ai, faz vídeo sobre cuidados do seu cabelo. Mas eu não cuido do meu cabelo. Eu lavo ele com shampoo e condicionador. E é isso. Entendeu? Como que eu vou fazer um canal sobre isso? Cortei cabelo e maquiagem. Séries. Eu amo séries. Eu já assisti tanta série na minha vida. Já mostrei pra vocês o meu negócio de organizar séries, né? Já assisti tanta série na minha vida, gente. Que eu poderia ter temas infinitos sobre séries. Mas, eu não vejo séries que todo mundo vê. Eu gosto de ver séries que são mais escondidinhas, sabe? Que poucas pessoas veem. E são as séries que mais me agradam. Eu nunca gosto da série que todo mundo tá falando no momento. Então, não ia dar certo um canal assim. Não dá certo você ficar falando só de coisas que as pessoas não gostam. Porque quando a pessoa for procurar um negócio, ela não vai achar seu canal. Ela vai achar outra pessoa que tá falando o negócio do momento agora. Entenderam? Por que eu não falo sobre filme? Porque eu não tenho dinheiro pra ficar todo mês indo no cinema e vendo vários filmes pra poder fazer review de filme. No último caso, eu pensei em falar sobre fotografia aqui no canal. Mas, isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Eu tô aprendendo fotografia agora. Como que eu vou ensinar pra alguém alguma coisa que eu não sei? Eu poderia muito bem fazer mil vídeos sobre isso, porque eu já aprendi muita coisa. Mas, eu não sinto que eu tô no nível de poder ensinar isso pra vocês. Então, depois de refletir isso tudo, eu tô explicando pra vocês porque isso tá passando na minha mente há meses, gente. Meses. E só agora eu consegui tomar uma decisão. Eu decidi que, a partir de agora, o meu canal vai ser sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Porque eu percebi que isso é o que eu tô vivendo no momento. Pode ser que depois eu volte pro Brasil ou eu tô ferrada? Tô! Provavelmente eu vou estar muito ferrada, porque eu já vou ter criado um canal com isso. Mas, no momento, é isso que eu tô vivendo, sabe? E, ao mesmo tempo que eu fico aqui no fim de semana procurando, ah, o que fazer em Orlando? O que fazer fora de Orlando? Ah, qual será que é o destino mais barato pra eu poder fazer uma viagenzinha de três dias e voltar? Eu tô sempre pesquisando isso. Eu tô sempre indo em restaurante novo. Conhecendo loja nova. Indo nos parques da Disney. Eu sei muita coisa sobre os Estados Unidos, porque eu já tô aqui há um ano. E isso é uma coisa que faz parte da minha rotina, sabe? Faz parte do meu dia a dia. Ir ali no lixo e ver se tem um móvel novo. Então, por que eu não agrego a minha vida com o canal? E isso vai fazer um conteúdo muito mais interessante pra vocês, porque é uma coisa que eu posso falar com propriedade. É uma coisa que eu sei, é uma coisa que tem temas infinitos, sabe? E toda vez que eu faço enquetes lá no meu Instagram e aqui no YouTube, ah, o que vocês querem ver? Vocês falam, ah, mostra a sua rotina aí, ah, mostra o supermercado, mostra a loja tal. Onde que você compra isso? Como que você faz aquilo? Então, eu acho que seria uma coisa interessante pra falar aqui no canal. Eu agradeço muito, muito, muito a todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Por causa dos outros temas, por causa de algum vídeo específico que eu fiz. Muito obrigada mesmo, muito obrigada por ter confiado em mim. E desculpa por não ter dado continuidade no tema que você gosta de assistir. Ao mesmo tempo que eu quero focar na minha vida e eu quero focar com coisas que são reais, trabalho e tal, e deixar o YouTube de lado, é uma coisa que se sonhou a parte de mim. Gravar, falar com a câmera, é uma coisa que faz parte de mim. Há quatro anos! Então, eu não quero só abandonar e, mais uma vez, eu vou dar mais uma chance pro meu canal. Então, esse é o último vídeo do canal, como vocês conhecem. Muito obrigada pela confiança. Então, pra aqueles que vão continuar aqui no meu canal, que vão continuar com a minha jornada, o que vocês podem esperar é muita Isabela por aqui, porque agora eu tô no gás, gente. Esse planejamento aqui atrás é todo, todo de vídeos que eu tenho que gravar, editar, vídeos que eu tô planejando pro canal. Enfim, gente, tem muita coisa legal vindo por aí. Eu espero que vocês continuem aqui comigo, se vocês gostarem desse tema, se vocês quiserem me acompanhar de verdade. E é isso, gente. Espero que dê certo. E eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes do meu canal, porque eu finalmente escolhi um tema. Nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido esse vídeo. E vamos lá, vamos lá pro canal novo, que agora eu tô super empolgada. Tô com medo? Tô. Tô triste por não poder falar das outras coisas? Demais, gente. Demais. Direto vem um tema na minha cabeça e eu penso, vou gravar isso. Aí eu penso, mas não tem a ver com o meu tema. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos ver no que que dá. Tô nervosa. Enfim, obrigado por terem assistido esse vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo.